Ângelo Henrique Boa noite, Chico, tudo bem? Como você está? Bom Então, preciso de uma ajudinha sua Manda aí Eu tenho uma Yamaha Reni Max 2018 Eu comprei na época, zero Sou o único dono E eu uso ela para trabalhar até hoje Faço entrega com ela, faço as revisões certinhas Uma moto excelente, nunca me deu dor de cabeça Porém, ela está quase agora batendo Os 100 mil quilômetros rodados E eu percebi agora Que ela está começando a baixar um pouco de óleo Eu troco Como eu sou motoboy Eu troco óleo a cada mil quilômetros Antes não baixava óleo Só que aí acho que Por causa do cansaço da moto Desgaste natural de peça Agora está baixando Cerca de 150, 250 ml de óleo É muito Eu estou pensando em vender ela Em trocar e pegar uma nova A minha dúvida é o seguinte O que você me recomenda? É vender Pegar uma nova Ou como eu sou o único proprietário dessa aqui É... Logo na frente Preparar o bolso para fazer uma retífica O motor completo E rodar ela mais um pouco Né... E... Mais para frente Pegar uma nova Porque agora eu sei que está tudo caro Né... Aí eu queria ver com você Essa opinião Eu sei que essa ajuda sua Não vai ajudar só a mim Mas principalmente Todos os entregadores Motoboys Que compram Moto zero quilômetros E que com o passar do tempo Roda bastante Tem sempre essa dúvida Beleza? Obrigado Tio Chico Ângelo Um beijo para você Esse momento é um momento péssimo Para fazer troca de moto Você ainda está A moto é sua desde zero Você conhece aí Como é que ela está se comportando Eu acho que ainda dá Para você continuar com ela Trabalhando Fazendo as manutenções preventivas Do jeito que você sempre fez Né... Conversa com o mecânico O seu mecânico de confiança Para ver se ele tem alguma sugestão Para ver se tem como Melhorar Amenizar Ou sanar esse problema Dessa baixa de óleo Conversa com ele Tá... Bate um papo Veja uma segunda opinião Se o teu mecânico de confiança Disser assim Cara, não tem jeito É isso aí Conversa com outro mecânico Veja se pode ter uma outra sugestão Ou para sanar Ou para diminuir Amenizar essa queima de óleo Né... Que está excessiva Na minha visão E com o comitante Ou seja, ao mesmo tempo Que você está com a sua moto Mantendo, trabalhando Ela é sua Você junta dinheiro Para poder vender Para chegar ao ponto De você vender a tua moto E dar a vista Essa é a vantagem De quando você tem uma moto Já quitada Um veículo quitado Porque você não... E o veículo que está te atendendo Mesmo com essas dificuldades Com essas situações Você tem um veículo Que te atende Um veículo de trabalho Que está te atendendo Então a minha sugestão Então a minha sugestão Ângelo É que você Ao mesmo tempo Com o comitante Você junta dinheiro Separa dinheiro Para você Visando a compra De uma moto nova Aí pode ser uma moto A mesma moto Que você Uma mesma moto Que você Já tem Mais uma Né... Atualizada Ou uma outra moto Entendeu? Melhor Até Aí você faz o seu planejamento O que é melhor para você Mas o ideal É que você continue trabalhando Tentando sanar esse problema Ou amenizar Tá? Porque eu acho que Tem como você bater um papo aí E ver se consegue Melhorar essa situação Porque... Eu estou achando estranho Tá? Eu estou achando muito estranho Esse consumo Excessivo de óleo Para mim é excessivo É muito consumo Cara Tá? De óleo Estou achando estranho E eu acho que Tem como você resolver isso Tá? Se o teu mecânico Você leva sempre Ele diz Cara, é isso mesmo Leva para o outro mecânico Só para ver o que ele tem a dizer Mas um outro Tá? Um outro Isolado esse aí E mecânico bom Nada de curioso Para ver o que ele tem a dizer Porque eu estou achando estranho Tá? Essas motos aí A não ser que Outras pessoas que trabalham Como você Uso severo Né... Tenham essa mesma É... Experiência Tá? Mas eu acho que vale a pena Você levar para o mecânico E aí você continua Com a tua moto Vai juntando dinheiro Quando você tiver dinheiro Para dar A vista, cara Vende a tua moto E dá a vista Não precisa se preocupar Ah, mas vai aumentar a moto A minha moto vai desvalorizar Esquece, cara A tua moto é uma ferramenta de trabalho Enquanto ela estiver te atendendo E você conseguindo juntar dinheiro A ferramenta está funcionando A ferramenta está atendendo o propósito Que é fazer você ganhar dinheiro Sobreviver E ainda sobrar para você Comprar um veículo novo Isso sim É a sustentabilidade Sustentabilidade é isso Mas você sair Vender agora E pegar um empréstimo Se encalacrar Se enforcar Isso não é sustentabilidade Não é consumo consciente Então eu acho que você deve manter sua moto Mas visando Consertar Sanar esse problema Que eu acho estranho E ao mesmo tempo Fazer a moto girar Fazer dinheiro A ferramenta ter o seu propósito Sustentável E você guardar a grana Para quando você No tempo certo Seja daqui a um ano Ou dois Pegar essa grana Que está guardada Vender a tua moto Não importa Desvalorizada ou não E comprar uma zero Então é assim E se você fizer esse ciclo Sempre Você sempre vai ter Uma moto nova No tempo certo E sem se endividar Entendeu, Angelo? Um beijo para você Mas não esquece De levar a moto Lá no mecânico Ou numa segunda opinião Para avaliar esse problema Porque eu acho que Tem solução Tá? Um beijo E essa aqui É uma singela homenagem E agradecimento A todos os apoiadores E membros Deste que é o pior Canal do YouTube Pessoal Muito obrigado O nome de todo mundo Está aparecendo aqui agora E vai aparecer no final De todos os vídeos Desse canal aqui E se você Gosta do conteúdo Quiser se tornar um membro Ou apoiador Mas principalmente um apoiador Vai lá no Apoia.se Barra Chico Sepúlveda E se você Quiser se tornar um membro Toca aqui nesse botão Embaixo Seja membro Muito obrigado